Vigário-Geral está em festa. Foi inaugurado hoje um centro cultural que vai levar muita arte, muita cultura e educação para toda a comunidade. A repórter Beth Luquezzi acompanhou o show que teve a participação dos moradores de Vigário, autoridades e artistas. Moradora de Vigário-Geral, hoje a Alana faz oito anos, mas o presente de aniversário não é só dela. O centro cultural de quase 1.500 metros quadrados traz novas oportunidades para a população mais pobre. O espaço do grupo Afro Reggae foi construído numa parceria com o governo do estado e empresas privadas e levou sete anos para ficar pronto. São quatro andares dedicados ao teatro, à dança e à música. Crianças, jovens e adultos vão poder fazer cursos e aulas de graça. Tem estúdios para a formação de DJs, para a gravação de CDs, salas de computação, biblioteca. A proposta é você criar um centro de excelência, não é um espaço que você vai ter 10 mil pessoas sendo capacitadas. Não, vai ser um número menor de pessoas, mas que vão, de alguma maneira, ter um nível de qualidade e de profissionalização altíssimo. Há 17 anos, a comunidade de Vigário-Geral passa por um processo de transformação. As mudanças que hoje podem ser vistas, até nas fachadas de algumas casas, começaram logo após a chacina que deixou 21 mortos. A festa de inauguração do espaço mostra a capacidade que a cultura tem de aproximar as pessoas. Eu acho assim, uma grande vitória, acho que vai começar uma nova fase, para o Rio, para a Vigário, para a cultura. Significa progresso, melhoria para todo mundo, para a mocidade, para as crianças. Tomara que a gente venha a poder chamá-lo exatamente assim, espaço da felicidade. É, Vigário, use e abuse desse espaço, parabéns pela conquista. O RJ fica por aqui, para você, uma boa noite e até amanhã.